Fala Violeta Eu não deveria ter falado como eu falei Pelo menos não acho de ouvir as tuas explicações Tá arrependida? Eu estava com muita raiva Com ciúmes Olha Violeta, a briga entre casais e amigos é uma coisa muito normal Mas acontece que você duvidou do meu caráter Mas você se lembra quando a gente fez amor depois da descoberta da pedra? Claro que eu lembro Nós nos amávamos Não deixávamos ninguém interferir em nossa relação Isso aí depois você sumiu, voltou muito diferente Viu diferente? É Alguma coisa mudou em você Vamos tentar ser como antes Assim ainda acho possível Vamos tentar Quero que você faça amor comigo Não, não posso Por quê? Porque eu estou pensando em outra mulher Sabente Às vezes é difícil de acreditar Há coisas que não podem ser provadas Ou se acredita ou não É o caso da minha história Sei Eu posso te fazer uma última pergunta? Qual? Você seria capaz de me amar? Você sabe que eu não posso Quando tudo isso terminar Não nos veremos nunca mais Estava pensando em você Estava pensando em você Você está pensando? Meditado Levou-te fora? É um pouco mais complicado do que isso, Cláudia Você está deprimido? Talvez Mas ao mesmo tempo aliviado Eu consigo entender coisas que eu não consegui compreender Não, é que você sabe que eu não quero dividir você Cláudia, eu não estou mais dividida Isso é um jogo Não Eu tenho certeza absoluta do que eu quero Não quero você Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza E eu tenho certeza Veja. Veja. O que é sombra? Essa é a prova definitiva que existe alguma ligação entre essa caverna e Machu Picchu. Você não está querendo ir para o Peru, tá? Não. Se a gente conseguir se manter vivo até chegar a ajuda, já me deu satisfeito. Costa aqui, vem. Segura a linterna para mim. A linterna para mim. A Tiago Pinto. Onde está? O que ela tem, doutora? Não foi possível descobrir a causa do desmaio. É preciso fazer uma série de exames no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Adico, deixa eu conversar com a doutora. Mais onde? Coisas de mulher. Doutora, não precisa fazer exame nenhum. Eu sei o que eu tenho. É um tumor. Um encanto do cérebro. É impossível operar. Você deveria estar fazendo um tratamento. Pra quê? Pra ficar inconsciente numa cama? Foi por isso que eu vim a São Tomé. Por causa da energia que dizem que tem nesse lugar. Parece que não tem sido o suficiente. O desmaio prova que o tumor tem se expandido. Desde que eu cheguei aqui, eu me sinto mais viva. São Tomé tem uma energia muito forte. Além disso... Por quê? Eu tenho uma esperança. No seu caso, eu não confiaria em Buxarias. É ciência, doutora. Mas não é da terra. Vem de lá. Não é da terra. O que é isso? O que é isso? Dinero. Muito dinheiro. E para que é? Quero que me enseñe os misterios, senhora. Os misterios só podem ser aprendidos por quem o merece. Tu estás sucio. Eu tenho sangue inca. Merezco mais que Irã. Isso decidem os dioses. Eles disseram que não. Vê-se? Meu Deus. Eugênia. 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 Não grita, Isabel. Está de ressaca, é? Não me ofenda. Participei do ritual inca. Hum, desculpe. É que eu te vi assim toda torta. O que foi que aconteceu, hein? Controle a sua imaginação, Isabel Cristina. Os rituais inca são puros. E na chato, não é? Ah, Isabel, tenho pensado tanto em você. Você precisa levar o espírito. Vou falar com o mestre. Hoje mesmo você vai conhecê-lo. E esse babado aí? Tem que parar de fazer amor? Amor! Amor! Amorzinho! Quanto é que você quer? Ah, beijinho, não fala assim comigo, não. Toda vez que você vem correndo e gritando, amorzinho, meu amor, eu sei o que é que eu tenho pela frente. Sabe o que é, meu amor? É só os dólares. Eu conheci um mago maravilhoso. Olha, eu preciso fazer uma consulta. Ele vai me dizer presente, passado e futuro. Continue assim que você vai ver o seu futuro. Amorzinho! Só os dólares. Obrigadinho, viu, mozinho? Até já. Isabel, Cristina. Oi? A minha cerâmica. Ah, é? Até já. Só, mocinho, brigadinho, os dólares. E aí? Até já. E aí? E aí? 4, 2, 1, 16 vezes, intervalo de 8. 5, 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 1, 16 vezes, intervalo de 9. 5, 1, 17 vezes, intervalo de 8. Eu estou jogando muito, eu estou jogando fogo. Ai, o que você é mal, nada. O que você é mal? Foi divertido, né? Não, não estou contento por isso. Sempre quise verte feliz. Dejame tranquila, Severiano, por favor. Ese Irã te usou e te botou. Você sabe quem é o nome dessa outra mulher? É uma mulher blanca, de olhos azules e cabelos rubios. Eu nunca pensei que iria fazer uma coisa assim comigo. Pensa no que sempre te disse, Violeta. Nós devemos unirnos. O que é o que queres? Luchar por nosso povo. Não podemos deixar que a pedra caiga em mãos das autoridades ou dos militares. Essa pedra tem um imenso poder. Mas nós não sabemos como funciona o mecanismo. Irã está a ponto de descifrar o código. Como sabe? A vieja lhe deu uns quipus que contienen o lenguagem dos dioses. Por que a vieja lhe ia dar? Irã me engaçou a a vieja. Ele disse que é filho do sol. Não, ele não é capaz de fazer uma coisa assim. Ele queria o quipu. E você que queres? Quando ele descifra o código, nós tomamos a pedra. Você tem razão. Essa pedra é pertenecer aos peruanos. Eles já entraram. Vamos atrás. Vamos lá. O que é que vem alguém? Parece que vem alguém. Deve ser sua impressão, Liv. Preciso cuidar do pessoal da discussão. O pessoal está esperando você ficar sozinho. O que você quer? Falar de negócios. Lembra daquela proposta que eu fiz a você em Cusco? Lembro. Você queria que eu levasse umas antigas. As atividades até a fronteira. Eu amplio a minha proposta. Parece que foi feita uma grande descoberta aqui nessa região. Uma espécie de uma pedra. Eu ouvi falar a respeito. Mas também soube que é uma... Pedra sagrada. Tudo é sagrado. Se você achar um caquinho de cerâmica... Colocam logo no altar. Eu respeito as coisas divinas. Eu não disse que não é religioso. Mas veja bem. Isso aqui foi feito há... Vários séculos atrás. Os deuses daquela época já estão mortos. Os deuses morrem. Se não morrem, pelo menos são esquecidos. Enfim... O que você quer? Deixa ele ficar com aquela pedra. Você vai ganhar muito dinheiro. Tudo indica que é uma peça de fácil... Saída do mercado americano. Mas é muito dinheiro mesmo? Provavelmente. Milhares de dólares. Tá certo. Eu aceito. Compreendido-se... Compreendido. Sele-se entrei. Um. É um. Os deuses. Compreendido. Um. 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 Meu marido, meu marido, meu marido, eu não acredito. Vamos embora daqui, meu marido. O que é que as coisas? Pega tudo. Vai, 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 vai. Ai, eu tô perguita. Oi, tudo bem? Sabe, descobri exatamente o que eu queria. É segredo, mas eu vou te contar. Deixa que você não fale nada pra ninguém, tá bom? Aqui, há um grande mestre espiritual. Ótimo. Hum, que desânimo. Problemas meus. Você leva muito a sério teu maridinho. Meu marido, o que eu posso fazer? Eu fechava os olhos com um gatão daqueles e não dava moleza, não. Quero mudar de vida, Eugênia. Esse casamento foi um erro. Você não sabe como é ruim ser sozinha. Você é muito sozinha, né? Eu? Ah, não, imagina. Mas não me interessa por homens. Só pelo crescimento espiritual. Mas eu tô aprendendo uma coisa muito importante. Preciso saber ficar sozinha. Hoje mesmo você vai conhecer meu mestre, tá? Como é que você tá? A dor diminuiu, mas eu tô tonta. É a febre. A umidade da caverna fez ela piorar. Mas pelo menos a gente tivesse água. É contraditório. A gente fez uma descoberta fantástica. E vamos, mas se eu contar ninguém. Ninguém vai morrer. Tô mal, Humberto. Tô mal. Sabia que você vinha, eu tava esperando você. A nossa conversa ainda não terminou. O que você quer que eu faça? Você é a única pessoa aqui que acredita em seres do espaço. Claro, eu sou ufólogo. Por isso mesmo que eu entrei em contato com você. Eu preciso levar a pedra até o local de embarque. Embarque? É, a pedra está emitindo um sinal de alarme agora. E a resposta já vem chegando. Uma nave vem buscada. Eu preciso levar a pedra até o lugar certo. E onde é que eu entro a história? Precisamos pegar a pedra sem que ninguém perceba. Eu sei que é difícil aceitar. Eu estava esperando. Tem algumas coisas que eu queria saber. Por que você queria que eu conhecesse aquela mulher? Porque ela amascaste as hojas da planta sagrada. Tu já podes entender o lenguaje dos dioses. E daí? Houve um dia em que os seres humanos e os dioses se juntaram e tiveram filhos. É a sua missão tornar ao ser humano em Deus. Como? Você sabe. Você pode viver ou morrer. Mas, de todas maneras, deixará sobre a terra o secreto de um grande conhecimento. Eu? Você? Sim. Tem uma outra coisa que eu queria saber. Já tentaram contra minha vida. Você sabe alguma coisa sobre isso? Mas, enquanto a planta que foi mojada com a sua sangue viva, você também viverá. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Cansada? Também, né, meu bem? Aqui tudo é de pedra. Só tem escada aqui, pedra, pedra. Onde é que você estava? Passeando, Benzinha. Você me deixa sozinha também, né? E o famoso guru? Ai, eu vou encontrá-lo hoje à noite. A Eugênia me prometeu. Não posso saber por que você está com essa cara? Nada. Curiosidade. Eu gosto de saber onde você está. Não faz assim, tá? Eu não gosto de desconfiança. Eles deviam estar por aqui. Devem ter se perdido em alguma câmara. Essa caderno tem várias passagens. É melhor gritar por eles. Quem sabe eles ouvem. Checo! Humberto! Checo! Humberto! 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 Amém. 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 Descobriu o código? Estou chegando bem perto. Ainda falta descobrir alguma coisa. Sabe, Olita, há uma sequência matemática que parece comum a tudo. Os quilos, a disposição de algumas letras... E se tem alguma coisa que ainda não está batendo. Falta descobrir a chave, não? Mas eu estou bem próximo. Quando você descobrir... Eu quero ser a primeira em saber, tá? Pode deixar que nós vamos comemorar os chumos. Quer dizer então que... A nave vai pousar em Machu Picchu. Pousar não é a palavra certa e nem será em Machu Picchu. Nós precisamos preparar a chegada. Como? A pedra foi deixada na sala há milhares de anos. Precisamos removê-la para preparar o transporte. Ah, isso não. Não fiz a menor dificuldade. Precisamos pegar a pedra sem que ninguém perceba. E levar até um lugar específico. Por quê? Porque operamos com transmutação de matéria. Sairá um raio de energia da nave para buscar a pedra. E isso tem que ser feito em local aberto. Ah, eu já entendi tudo. Por que os raios poderiam matar as pessoas que tivessem a redornar? Ou levar para dentro da nave. Isso é só uma confusão. A gente vai ter que roubar a pedra, hein? Roubar por quê? Ela nunca pertenceu a ninguém. Bom, seja como for. Eu te ajudo. Tenho os meus métodos. Só espero não levar um tiro. Nietzsche... Se você não coma essa cerveja... A gente vai parar em cana. A senhora. Que bom. Sempre triste. Comece a mudar minha vida. Es preciso destruir o velho para construir o novo. Pedir separação. E a tua marido. Ele não me ama. E tu? Tu te amas? Claro que me ama. Para ser amado, é preciso amar-se a si mesma. Estudando o mapa astral? Estou adaptando o horóscopo ocidental aos conhecimentos incas. Por curiosidade, onde é que você aprendeu astrologia inca? Conheci um grande mago que está me iniciando nos mistérios. E depois disso, Cláudia, só o fato de estar aqui já me traz conhecimentos. Sou muito intuitiva. E as pedras me contam tudo. Você fala com as pedras? Eu falo. Atualmente falo com elas o tempo inteiro. Bem que eu gostaria de ser assim. Pelo menos resolveria parte dos meus problemas. Coisas de amor. Quem manda correr atrás do Ayrton? Homem desse tipo vive solto. Eu correndo atrás do Ayrton? Quem te contou? As pedras me contaram. Eu só gostaria que ele respeitasse mais o sentimento das pessoas. Pode desistir. Ele está na mão daquela olhuda. Da Inti? Será? Mas vai se dar mal. Eu não contei nada, Cláudia. Mas eu peguei a moça tentando arrombar o quarto dele lá em Cusco. Como? Prometi não falar nada. Mas exigi que ela deixasse a excursão. Então foi por isso que ela convenceu o Ayrton a virar pé? O que será que ela quer? Não deve ser boa coisa. Oi! Oba! Você também é brasileiro? Sou, por quê? É que eu estou com uma excursão e vi você conversando com o pessoal. Com a Cláudia? É. É uma amiga minha. Eu sou amigo da Cláudia desde a faculdade de história em São Paulo. Sabe aí. Você mora aqui? Não, eu sou arqueólogo. Poxa! Deve ser fascinante. É, mais ou menos. Eu sou o Carlos. Prazer, Irã. Mas e o Carlos? Não é bem assim, não. Todo mundo pensa que vida de arqueólogo é Indiana Jones o dia inteiro. Mas não é assim. Ou a gente está quebrando a cabeça como eu estou agora ou está escavando a terra com uma pazinha tirando um caquinho de cerâmica. É mesmo. E você? Faz o quê? Sou arquiteto. O que é que dizer? Estou terminando a faculdade. Eu estou aqui em lua de mel. Belo cenário para uma lua de mel, né? É. Mas já estamos em lua em um guanque. Calma. Depois chega a crescente. Escuta. Você se importa de mostrar o seu trabalho pra mim? Vamos brincar, vai? Vamos brincar de fazer amor. Você está sempre com a cara embolgada. Uma sorrisa está linda. Vamos brincar de fazer amor. Olha que tarde tão linda. Vem. Vem aqui comigo. Vem aqui pra cama pro seu amor. Vem. Vem fazer amor pro seu amorzinho. Isabel Cristina. Eu não gosto que você fale assim. Parece uma prostituta. Eu não sou prostituta. Eu nunca fiz pro dinheiro, tá? Não vem com esse papo pra cima de mim. Ah, já fui até modelo e atriz. Você pode mentir pra todo mundo, mas pra mim não. Você sabe muito bem de onde é que tirei você. Ah, você me despreza, mas vai casar comigo. Mas ainda não casei. Não tenho o menor interesse nos seus problemas. Agora chega. Vem fazer amor pro seu amorzinho, ok? Vem. Agora eu vou tratar dos negócios. Socorro! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Não precisa contra esse arqueólogo. Eu quero ver a pedra. Eu vou mostrar 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 a pedra. Eu preciso falar com você. O que você quer? Bem, primeiro você se integrou ao grupo da excursão, depois atraiu Ayrton e em seguida tentou arrombar o quarto dele. Não conseguiu mais convencer o Ayrton a vir a pé. São assuntos particulares. Indy, não faça essa cara de santo. Eu sei por ele mesmo que você repeliu a todas as tentativas de aproximação. Se fosse paixão, eu entenderia. Não posso explicar. Pois fique sabendo que eu vou contar ao Ayrton sobre o arrombamento. Eugênio me prometeu guardar segredo. Mas não guardou. Por favor, não conte nada. Eu preciso da confiança do Ayrton. Pois vai ter que se explicar a ele. Quem é? Sou eu, Isabel. Espera só um pouquinho que eu já vou, tá? Espera aí. Espera aí. Aqui! Eu, aqui! Eu, aqui! Eu, aqui! Ai, ai, ai. Ai, meu povo! Ai, meu povo! Eu vou! Ai, meu povo! Eu preciso de não ser eu queimbora! Tia que tá passando muito mal! Que Deus do céu! Ela tá com febre. Ela caiu. Por que vocês não querem nada? Eu vou! Eu vou! Ajuda a tira! Você gosta de usar para você? Obrigada, meu Deus. Tudo bom! Obrigada.